Queria puxar de novo aqui o tema da Lava Jato para falar contigo, porque a gente sabe que está acontecendo então aquela auditoria no TRF4 em Curitiba, e eu estava mostrando agora a notícia da Folha de São Paulo, que deu conta que o CNJ purou indícios de gastos de 1 bilhão sem lastro na Lava Jato. Está aí essa notícia. Agora eu vou pedir para colocar uma outra notícia na tela para a nossa produção, que é de 9 de agosto de 2018, só para a gente fazer aqui uma comparação. Olha aí, gente, lembrando, essa notícia é de agosto de 2018, Lava Jato devolve a Petrobras mais de 1 bilhão desviados e recuperados, exatamente o mesmo valor. Cris, quero te ouvir sobre isso. Olha aí, essa notícia é de agosto de 2018, então a Lava Jato devolvendo a Petrobras mais de 1 bilhão desviados e recuperados, e agora, nessa investigação que está acontecendo no TRF4, o CNJ está por indícios de gastos de 1 bilhão sem lastro na Lava Jato. Cara, 1 bilhão sem lastro, gasto, não dá nem para conseguir entender. Sem lastro, eu acho que significa sem a justificativa que você tem que ter, sem a nota fiscal, sem o motivo pelo qual. Você consegue imaginar... Sem comprovação, isso mesmo. Você consegue imaginar 100 mil reais, mas mesmo assim, 100 mil reais, você fica, caraca, bota o moço, né? Porque a gente está falando só do que não tem a comprovação. Isso. Só do que não tem 100 mil, para chegar em 1 milhão, você tem que multiplicar por 10. Para chegar em 1 bilhão, você tem que multiplicar por 10 mil vezes. Então é 10 mil vezes 100 mil. Desculpa estar fazendo, só para as pessoas entenderem. Para mim, é difícil entender quando eu vejo uma notícia dessa. Eu não consigo nem mentalizar esse negócio, Cris. Sim, é difícil, né? A gente que tem uma vida comum, a gente entender, alcançar o que você pode fazer com 1 bilhão sem comprovação de gastos. Olha, todo mundo conhece aquele velho ditado, né? Antes tarde do que nunca. Então, que bom que está havendo essa correição. Só que eu acho o seguinte, sabe? Ela chega muito tarde. Muito tarde. E esses números aí, esse descontrole, só mostra como a 13ª Vara Federal, a Operação Lava Jato, conduzida pela 13ª Vara Federal de Curitiba, quando o juiz titular era Sérgio Moro, o mesmo que agora está aí na CPMI do Senado, né? Era um organismo totalmente à parte das instituições. Ele funcionava dentro das instituições, dentro do aparelho de Estado, mas de uma forma completamente descontrolada, sem supervisão, sem qualquer tipo de trava para os absurdos que eles estavam fazendo. Então, esse descontrole com dinheiro que se vê agora é mais um exemplo disso, né? De como essa Lava Jato adquiriu uma independência, uma magnitude tal que ninguém e nenhuma instituição, na época em que essa operação esteve no auge, ousou mexer com a Lava Jato, com Sérgio Moro, com Deltan Dallagnol, que viraram super-heróis, super-homens, né? E não precisava da operação Vaza Jato para se saber que essa operação cometia uma arbitrariedade atrás da outra. E basta lembrar, vamos falar de memória, porque há pouco vocês estavam aqui lembrando, muito bem feito, aliás, lembrando o ataque do Bolsonaro contra a Maria do Rosário, quando ele diz que não estupra a Maria do Rosário porque ela não merece, né? Se esse sujeito, naquele momento, tivesse perdido o mandato, nós não teríamos passado tudo que a gente passou, né? Eu estou dando essa volta, mas é porque está tudo conectado e é importante a gente entender essas conexões, né? Então, o Bolsonaro fez o que fez e continuou lá e deu no que deu, né? Da mesma forma, a operação Vaza Jato, a gente precisa lembrar, então, né? Então, sempre tem que puxar esse fio condutor da memória para a gente não passar pelo que nós passamos nos últimos anos. Então, eu estava falando que não precisava da operação Vaza Jato para saber das arbitrariedades que o Moro estava cometendo. Por quê? Porque algumas dessas arbitrariedades ele cometia à luz do dia, com um falso revestimento de legalidade e ficava por isso mesmo. Quando, por exemplo, ele divulgou a conversa telefônica entre a presidente Dilma e o Lula, aquilo foi uma arbitrariedade e mais do que isso foi uma ilegalidade. E o que aconteceu na época? Apenas o Teori Zavascki, que era ministro, já falecido, na época era ministro do STF, responsável pela Lava Jato no STF, passou uma reprimendazinha, coisa leve, uma reprimenda, fez uma criticazinha leve, o Moro pediu escusas, né? E ficou por isso mesmo. E ele continuou cometendo arbitrariedades. Então, esse descontrole de gastos, de dinheiro, que não se sabe para onde foi esse dinheiro, mostra exatamente isso. Como eles estavam agindo fora do radar das instituições brasileiras. Eu acho que estou sendo até generosa em usar essa expressão fora do radar. Porque naquele momento nós tínhamos instituições em estado abúlico, né? Que é abúlico, é uma apatia exacerbada, né? Mas era uma abulia conveniente, né? Porque naquele momento interessava as instituições perseguir o Lula. O resto é história, o resto a gente já sabe, né? Lula terminou preso, Bolsonaro se elegeu e está aí Moro, senador, né? Na CPI que investiga atos golpistas. Então, vejam só como a história caminha, né? E como é muito ruim quando a gente não tem memória, quando as instituições não agem, né? E quando as pessoas que fazem coisas erradas à frente das instituições não são punidas, né? Não são submetidas a um processo de correição. Estão sendo agora, né? Só que muito tardiamente, né? Diante de todo o estrago que essas pessoas, este sujeito que aí aparece agora, né? Fez com este país. Porque Bolsonaro foi eleito, né? Por ser o candidato da extrema direita, mas na onda do lavajatismo criado por este sujeito que nós ainda temos que aturar, né? Por ser senador da república com salário e mordomias pagas por nós. Isso é o que dá falta de memória e falta de cumprimento das leis deste país. As leis existem e prevê impunições. Infelizmente, elas não são cumpridas. E por isso dá no que dá a gente ter esse cidadão ainda no Senado da República quando deveria estar na lata do lixo da história.